A pergunta é sobre a comemoração que me pareceu, uma comemoração muito parecida com a do Rossi. Tem relação? Não, não. Eu só fiz ali pra dizer que aqui não tem brincadeira. Só isso. Nada demais. Luciano, vamos lá. Em relação ao jogo, tua estreia no time, que sensação o time te deixou nesse seu primeiro jogo? Cara, a gente tem muito que melhorar, né? Como eu falei, se a gente ganha, a gente tem que melhorar. Se a gente perde, mais ainda e se empatar, então, nem se fala. Vamos ver o que a gente errou hoje. Pra corrigir o próximo jogo, a gente recuperar esses pontos fora de casa. E parece que tem um fator confiança um pouco pesando pro São Paulo nesse momento, Luciano? Cara, acho que não. Acho que tem alguns lances que faltam sim, mas acho que confiança não. Porque o professor passa confiança pra gente. Ele dá total confiança pra gente. A gente vai trabalhar, vai ver o que a gente errou hoje pra não cometer mesmo o erro no domingo. Pra gente fechar, pra esse torcedor que veio até aqui hoje, veio até aqui do lado de fora, né? Protestou, muitos reclamando nas redes sociais. Que respostas você acha que o São Paulo pode dar pra esse momento? Ganhar os jogos. Acho que o mínimo que a gente tem que fazer é ganhar os jogos. Porque o São Paulo não pode ficar tanto tempo sem vencer. Obrigado, Luciano. Liário Júnior. Tá, então. Luciano deixando... ... pra vocês. Vamos subir. Vamos subir. Vamos chegar em bilhões. Vamos chegar em bilhões. Um milhão, um milhão. É quem colocou. Boa!